Como conseguir a skin do Frank gratuita no Roblox? Você não vai gastar dinheiro de verdade e nem Robux, e você vai poder usar ela em qualquer jogo. Gente, foi o máximo que eu consegui chegar assim de gratuito, e não se preocupe com o cabelo, porque tem cabelo azul gratuito, e vou ensinar vocês a pegar tudo nesse vídeo. E serve esse tutorial pra celular e computador bem explicadinho, tem coisa nova, então presta bastante atenção pra fazer esse ciborgue maravilhoso aqui no Roblox. Então bora! Vamos lá, primeiramente você vai abrir o aplicativo da Roblox, e depois você vai clicar aqui na fotinha do seu personagem. Feito isso, vai em personalizar, depois clique em comprados, e equipe a skin Roblox Boy. Por mais que pareça que vai ser igual, não vai galera, tem muita coisa diferente. Por favor, preste bastante atenção. Seu personagem vai ter que ficar assim. Depois, clique em cabeça e corpo, depois vem em tronco, e tem que deixar o tronco no padrão da Roblox. Deixando o tronco no padrão, agora nós temos que deixar os dois braços no padrão. Braço esquerdo, tira a seleção, braço direito, tira a seleção. Ele vai ficar exatamente assim, mas pra podermos tirar uma print dele, tá bom? Só que não agora. Agora nós vamos voltar, e vamos em mercado. No mercado, nós temos que pesquisar pela camiseta do Frank. Então podemos colocar camisa, Frank, e dá um Enter. Vai aparecer algumas camisetas do Frank, e você clica na que mais te agrada, tá? Por exemplo, tem essa, que eu acho muito linda, que foi a que eu escolhi. E tem essa também. Só que nós só vamos usar o peitoral dele, então não faz... Vocês sabem aí, eu vou escolher essa. Você pode tirar o print aqui, se você não souber aumentar o personagem. Mas se você souber aumentar, clique aqui nesses pontinhos, pra ele poder centralizar aqui no Roblox. Feito isso, você vai dar um Zoom. Os Zoom no celular, galera, você tem que fazer assim na tela, ó. Desse jeito, ó. Assim, beleza? E no computador é só rolar a bolinha aqui, e tá tudo certo no mouse. Agora que você ajeitou a camiseta, você tira um Print Screen, com o botão Print Screen do computador, ou com o seu botãozinho do celular. E vamos abrir o Paint. Lembrando, o Paint abre quem é do computador, e você dá um Ctrl V pra aparecer a foto. E quem for do celular, eu tô recomendando usar agora o aplicativo Canva, ou o Instagram, pra você poder cortar o peitoral, como eu vou fazer agora. Então vamos cortar o peitoral. Não pode aparecer as mãos, tá? Então você corta bem ajeitadinho aí. E tem mais um passo que eu tô fazendo desde o vídeo anterior, que é salvar a foto, salva normal no seu celular ou no computador. E depois eu vou deixar ela um pouco mais clara, pra combinar mais com a skin. E eu vou fazer isso no site do Canva. Então você também pode fazer no aplicativo do celular com o Canva, tá? E outra coisa importante, só faz isso quem quiser. Isso que eu vou fazer agora. Mas se você quiser deixar a imagem mais clara, clique em criar um design, editar foto, abra a última foto que você salvou do seu tronco. Quando ela vir, você clica aqui em ajustar, e aumenta o brilho até onde você quiser. Vou deixar bem brilhante assim, pra ficar bem bonito. Você salva e baixa. Agora, preste bastante atenção de novo, porque nós temos que ir para o site da Roblox, no navegador. E eu recomendo você baixar o Chrome, pra ter mais facilidade na hora que eu for ensinar, você está com o mesmo que o meu. Então quem é de celular agora, preste bastante atenção. Abrir o site aqui da Google Chrome, do Roblox, vai estar exatamente assim. Clique nos três pontinhos aqui em cima, nas configurações. Vou clicar aqui, vai aparecer essa telinha. Você clica em para computador, igual tá aparecendo aí, deixa a caixa selecionada. Vou selecionar, ela vai ficar assim galera, igualzinho tá aí no meu computador. Agora vamos continuar aí o tutorial. Agora nós vamos clicar em criar, depois colocar em itens para avatares, enviar conteúdo, fazer upload e clica na camiseta que você cortou. Pode escrever qualquer nome. Eu costumo colocar no nome normal. Vou colocar camiseta com colar, sei lá. E depois disso que você escolheu o nome, coloque em fazer upload. Quando você enviar o conteúdo, às vezes aparece essa imagem aqui ó. Não tem problema, ele tá aí já. Tá tudo normal. Agora nós vamos voltar para o aplicativo da Roblox. Vocês podem fechar o site e voltar para o aplicativo. Voltando aqui no aplicativo da Roblox galera, agora nós temos que comprar alguns personagens para poder fazer o Frank e eles são gratuitos, tá? Podem ficar tranquilos. Então você vem em personalizar, clica aqui nos personagens comprados e vem em comprar mais para você comprar dois personagens. O primeiro é o Oliver, que é esse daqui. E o segundo é a Lindsay, que é essa menina aqui, pelo fato de ter que usar os braços dela, o estilo dos braços dela, tá bom? Depois que você comprar esses dois personagens, vamos começar a fazer nosso Frank agora, tá? Então eu vou dar algumas ideias para quem não quer um igual ao meu. Vamos igual ao meu primeiro. Vem em cabeça e corpo, mantém ele assim do jeito normal. Vai em pernas esquerdas e direitas. Primeiro na perna esquerda vai estar aqui o Oliver perna esquerda, que foi o que eu usei, que é esse daqui. Caso você não quiser, você pode deixar outra perna, tipo essa de garoto pequenininha, não tem problema. Eu deixei esse porque ficou muito legal e parece mais com a do Frank, com as pernas fininhas dele, igual do anime. E no pernas direita também a mesma coisa, a perna do Oliver, que foi o personagem que nós compramos gratuito, tá bom? Depois nós vamos ver em roupas. E agora vai estar disponível a camiseta que nós fizemos. Aqui é muito importante para quem é de celular também. Eu sempre ensino porque tem que ensinar, tá bom? Para quem é de celular, você vai conseguir achar a aba camisetas clássicas passando com o dedo aqui, galera. Passando com o dedo aqui, para lá e para cá, você consegue achar a aba camisetas clássicas, beleza? Agora vamos continuar. Achou camisetas clássicas? Simples, cliquem e equipem a camiseta do Frank, tá bom? A primeira que eu tinha feito foi essa, ela está um pouquinho mais escura, mesmo que eu clareiei. E a segunda é essa daqui, bem clarinha. Agora os braços são diferentes. Então vamos em cabeça e corpo, vamos em braços esquerdos. Você pode deixar esse braço se você quiser, ou equipar o braço daquela mulher ou do homem, tá? Vai estar esse bração gigante, depois você vem em braço direito e coloca esse bração gigante aqui, que se chama Homem Clássico V2. Fica muito legal, galera. Só que vai ter um defeito, defeito entre aspas, né? Aqui vai estar azul, então você tem duas opções. A que eu acho mais legal é a seguinte, clica em pele, depois vocês clicam em avançado. E aqui no avançado, você selecionou o tronco e deixa da cor vermelha, para estar de acordo com a camiseta. Vai parecer que é a camiseta dele mesmo, tá? Agora nós vamos para o cabelo, galera. O cabelo azul e o óculos também, caso vocês queiram colocar o óculos. Vamos começar com o cabelo que está mais fácil. Clique em cabelo e vai ter um cabelo que é gratuito, que é o cabelo azul verdadeiro. E se você não tiver esse cabelo azul verdadeiro, você tem que vir em mercado. E em mercado, você clica cabelo, escreve, né? Azul verdadeiro. Eu já obtive ele e aqui embaixo, como vocês podem ver, isso é grátis. Então, se vocês não tem, comprem gratuito, beleza? Agora vamos para o óculos. O óculos aqui no personalizar, você simplesmente vem em acessórios, coloca a rosto. E vão ser esses óculos aqui, ó. Tem dois estilos de óculos. Eu estava usando esse daqui. O nome desse óculos é óculos escudos de Kaze. Então, você tem que vir em personagens, comprados e comprar o Kaze. Que é esse loirinho que eu estou passando a tecla em cima dele. Você comprando ele, o acessório do óculos vai para o seu inventário. E teremos o nosso querido Frank gratuito, lindo e maravilhoso. Mas calma que tem mais coisas. É importante demais você salvar o personagem. Porque eu já faço muitas skins de anime gratuitas. Se você salvar, você não precisa ter que fazer tudo de novo. Então, você clica aqui em personagens, criações e você clica no mais. Depois você põe salvar como novo. E coloca Frank. Aí eu vou por gratuito só para me identificar. E coloca Frank gratuito. Depois você salva. E simplesmente temos vários personagens gratuitos. Já vou aproveitar, deixe e convidar vocês para assistir os outros. Vou deixar a playlist nos comentários, gente. Tem do Zoro gratuito. Do Ace. Do Flamingo. Do Katakuri. Do Sanji. Do Draken. Do Tokyo Revengers. Do Shanks. Do Lau. Do Luffy. E vai sair muito mais, tá bom? Então, fica de olho. Ativa o sininho. Fica de olho em tudo. E ajuda aí com a Playzão aí, né mano? Compartilha com os amigos. Se inscreve que você vai me ajudar. Eu também posto gameplays, né? Tô dando uma parada só por causa que eu quero fazer essas skins logo. E depois eu vou começar a postar um vídeo bem legal de novo, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Deus é bom. E até o próximo vídeo, mano. Valeu. Tchau.